Fala pessoal, estamos começando o segundo episódio do Por Trás da Mudança. Boa tarde, boa noite, bom dia. E aí pessoal, estamos de volta no primeiro episódio. Nós falamos um pouquinho desse começo de caminhada, o que nos juntou, como a gente resolveu trabalhar nesse projeto, o que a gente teve que fazer para trabalhar nesse projeto. Se você não assistiu o primeiro episódio, o link está na descrição. E hoje, no segundo episódio, a gente já vai partir um pouquinho mais, a gente vai avançar um pouquinho nessa trajetória de mudança das identidades visuais. A gente vai falar um pouquinho sobre o posicionamento e a criação. A criação, a gente ainda vai começar a dar uma engatinhada, mas no começo mesmo, hoje, é a gente falar sobre o posicionamento. Então, primeiro, eu vou pedir os meus colegas para dar boas-vindas para quem está assistindo. E aí, gente, como é que vocês estão? Comentando com o Bob aqui, que você está, esse negócio, sua história com o Toy Art, sua presença lá no Instagram, arroba Elton Binda, não é isso? Obrigado. Seguiu o Elton lá. Coloca na descrição aqui para a gente, meu link aí, por favor. Já basei para o Elton. Fez com que o Elton se tornasse um excelente host, né? Você viu, o cara já colocou, olha, o link está aqui na descrição. Bem posicionado já. Nós vamos gravar hoje ainda uma chamada no Instagram, só para o Bob para o Elton falar arrasta para cima. Eu quero ver isso. O pior é que não tem mais, né? O Instagram acabou com o arrasta para cima agora. Porque matou os blogueiros. É, matou todo o coach do mundo. Bob, como é que você está, Bob? Tudo bem? Tudo jóia, cara, tranquilo. Eu quero deixar aqui também, ó. Como é que é a fase? Deixar meu CPF para fazer o Pix aqui. João, tudo bem? Tudo jóia. Bem posicionado. É, ó. Já foi. E aí, Manoel, tudo tranquilo? Tudo bom, cara. Agora, vamos lá para mais um. Missão quase cumprida. Quase. A gente está na metade, né? Segundo episódio. Segundo o nosso roteirista, né, João? São quatro episódios. Uma hora a gente vai chegar lá. Mas aí, Bob, para a gente começar essa discussão e a gente partir de onde nós paramos no primeiro episódio, a gente queria que você desse um pontapé do que a gente pensou como posicionamento, né? Para a Univale já existia um posicionamento e o que a gente pensou nessas reformulações de onde a gente estava, para onde a gente foi e onde a gente espera chegar nesse posicionamento. Legal, legal. Cara, a gente estava até conversando sobre isso agora há pouco aqui, né? Antes de começar a gravar, o Manoel até falou do... relembrou, né? Reiterou aqui o PDI, né? E tudo que o nosso PDI preconiza, né? Aquela história da... E aí é uma história séria, né? Fica parecendo que aquela história é um papo furado, né? Não, é aquela história séria da missão, da visão, dos valores, né? Da perspectiva transformadora da educação. E a Univale sempre foi isso. Então, ou seja, a gente não definiu um posicionamento. A gente já tinha esse posicionamento. Então, o que a gente fez foi muito simples. Embora dê muito trabalho, né? E aí o Elton também teve muito trabalho com isso. A gente vai chegar lá nos episódios subsequentes. Só para a galera saber que o PDI é Plano de Desenvolvimento Institucional. É, coincidência. É, que é o planejamento, né? Olha lá, vai, vai, vai. Olha a cara de escritório. Eu aprendi. Já agenda, bota um asterisco aí. Que é um documento institucional que dá as diretrizes para a universidade nos próximos anos, né? E esse documento, ele é refeito, se eu não me engano, ele é trienal. Posso estar errado, né? Mas, de memória aqui, eu acredito que ele seja trienal. E lá está expresso, né, Bob? É importante dizer que o PDI está expresso. Lá tem visão, missão, valores. Aí, em negócios, que a gente pode fazer uma releitura para ser propósito, né? Que o negócio da Unival e o propósito, então, é transformar vidas por meio da educação. Então, isso está muito expresso. Está expresso no nosso principal documento institucional. Isso. E todas as autoridades deixam muito claro, né, também a perspectiva da formação, né, de cidadãos competentes, éticos. Às vezes, é muito bom falar sobre essas coisas, porque, às vezes, fica parecendo que isso é uma... É uma... É só um discurso, né? Fica parecendo que é só um protocolo. Mas, assim, as instituições, elas levam isso realmente a sério. Pelo menos aqui, isso é muito levado a sério, né? Todo projeto que a gente toca é com essa ideia. E aí, fazendo o resgate, e aí é uma coisa... Acho que ano que vem a gente vai ter muita novidade também aí com alguns resgates históricos da instituição. Todo mundo vai entender o que a gente entendeu fazendo esse resgate. Como é que a Univali sempre teve essa proposta, né? Sempre teve esse propósito de transformar uma região, de transformar vidas. E, a partir daí, a gente foi fazendo um resgate a partir de tudo. Quer dizer, desde o visual, desde o texto, desde as narrativas, né? Vamos usar uma palavrinha da moda. Das narrativas que a Univali usava, desde sempre. Foi esse o trabalho que a gente fez. Foi esse o trabalho aí de um pouco de historiadores que a gente fez, né? Resgatando fotos, resgatando imagens, resgatando... Que não necessariamente são fotos, resgatando arquivos. E buscando, por meio disso, recontar a história pra gente, né? Por nós mesmos, pra gente chegar a algumas conclusões, né? E, claro, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que deixar muito clara pra todo mundo. É óbvio que todo mundo que é sério, e a gente é, faz esse trabalho, né? Faz essa retrospectiva de uma empresa pra fazer algum trabalho pra ela. Mas é óbvio que a gente tá sempre olhando pra trás, né? Mas conjugando isso com o que o mercado... Como que as marcas se apresentam hoje, né? E é uma coisa que a gente acertou pra caramba, né? A gente vai chegar de novo no momento de falar isso, mas a gente acertou pra caramba. Acho que a gente foi muito feliz nisso aí. Caramba, pode falar? É, eu acho que pode, né? Caramba, pode. Senão vai ter que botar aquele... Ai, que importante dizer, Bob, porque assim... Quando a gente pensa em fazer um trabalho de brand, né? Quando a gente tá pensando em marca, em presença de marca, relação de marca com a sociedade, a gente tem que entender, assim... A gente tem que entender esse caminho, né? Então, assim, a Univale não é uma universidade que chegou aqui ontem, né? É, a universidade tá aqui há muito tempo, né? Nós estudamos aqui há quanto tempo, né? O Bob é da turma de anos 2000, né, Bob? Eu sou da turma de 2001, de turma de 2002, formei em 2005. Depois o João... Ah, eu cheguei em 2005, formei em 2009. O Elton passou por aqui nos anos 2000, mas antes disso, né, nós estamos falando do MIT, lá dos pioneiros, então nós estamos falando de uma instituição que tem 50 anos de história. Exatamente. E essa história, ela tem que ser revisitada quando a gente pensa em construir um posicionamento, porque, de certa forma, quando a gente fala em posicionamento lá do marketing, a gente tá falando de como a gente quer ser enxergado pelo mercado, esse posicionamento, ele já existe, ou seja, a Univale já é vista, de certa forma, pelo mercado. Sim, sim. E esse rebranding é um reencontro, né? É, exatamente. Um reencontro, por isso que essa pesquisa, voltar sempre, é necessário. É. Eu penso que o que a gente fez muito foi uma... A gente já falou sobre isso, eu acho, eu não lembro, mas eu acho que a gente já falou disso. É a idade, a idade. Eu acho que a gente já falou sobre... A gente atualizou, realmente, a nossa forma de se expressar, mas preservando o que a gente é, a nossa história. A gente não deixou... A gente não mudou a nossa história para uma história bonita, então isso não tem que mudar. E foi prazeroso, né? Assim, revisitar foi muito interessante, porque a gente revisitou da perspectiva de olhar as marcas, né? A gente fez esse trabalho de olhar a transformação das marcas, de como a marca foi mudando desde o midi para cá, do aspecto gráfico mesmo, mas também revisitar de buscar fotos antigas, de buscar um pouco da história, de conversar, que foi um trabalho super legal com os funcionários antigos, né? Isso. Nós fizemos uma pesquisa, a gente disparou um formes para várias pessoas falarem de como, aí, de todos os colaboradores no geral, falarem de como eles viam a Univale, né? Quando o que eles pensavam, quando pensavam em identidade e o que eles associavam à Univale. E eu fiz... A gente fez... Eu fiz um roteirinho e a gente conversou com os funcionários antigos, né? Então a gente pegou na DRH uma lista dos funcionários com 30 anos, o Romo da CIPAC tem quase 40 anos, se eu não me engano, de Univale, e fomos conversar com essas pessoas. Então esse processo de pesquisa foi gostoso, porque nos trouxe um sentimento de pertencimento ainda maior, né? Que foi extremamente importante para levar lá para o processo de construção da marca. E isso gera uma consciência do registro, né? Como foi difícil para a gente conseguir as marcas antigas. A gente foi meio que catando nos vídeos institucionais, para a gente conseguir criar uma linha do tempo das marcas, para a gente conseguir entender qual que foi a evolução visual que a Univale teve nesses anos. E a partir da Univale, a gente conseguir entender os outros, né? Porque é difícil de ter registro de todos. E dá para botar na tela, né? Eu acho que enquanto a gente vai falando, dá para botar essas marcas na tela, para as pessoas entenderem essa linha do tempo, né? E ver como essas marcas vão evoluindo. Eu acho que é legal. É como que faz o dedinho para botar na tela? No caso, a gente olha para a câmera e fala assim, coloca aqui embaixo. Porque no caso, a gente deve estar assim, né? Então, embaixo aqui. Faz assim, né? E sim, ó. Coloca na tela. E sim, ó. Para qual lado que você estava? Para cá? No meio de vocês. Coloca na telinha aqui, ó. É, coloca. O diretor. É, o Gustavo é o nosso diretor. Então, criar essa... Que a partir de agora a gente consiga também deixar difundida essa cultura de... Vamos meio que registrar a história para que lá na frente, né? Daqui a 50 anos, a galera consiga fazer uma construção, né? Até mais fácil para entender de onde que a gente veio, né? Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. E tem uma parte muito importante dessa construção do posicionamento, de onde a gente estava, para onde a gente chegou, que é entender o momento que a gente está vivendo, né? Exato. De entender o que o mundo está fazendo. E aí é foda, porque como designer, né? Você fica meio que amarrado, muitas vezes amarrado a um conceito que todo mundo está usando. E ao mesmo tempo você, a galera que trabalha é muito criticada por estar usando aquilo, porque parece que você está indo na onda. Então eu queria que vocês falassem um pouco, assim, dessa... Na hora que a gente pensa a construção do posicionamento, que a gente olha para o mundo... Pera aí, o mundo está fazendo isso. Pô, por que a gente vai fazer diferente disso, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa coisa que a gente está vivendo, do visual, do menos é mais. Está todo mundo... Você pega Ponto Frio, Magazine Luiza, Casa Bahia, todo mundo meio que diminuindo o G1 agora. A gente está gravando no dia que a gente está gravando, dia 5 de outubro. Essa semana, semana passada, o G1 soltou a nova identidade visual. Então a gente passando por toda essa construção... A gente falou, pera aí, se o mundo está indo nesse caminho, o mundo inteiro não está errado, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa... E nós puxamos uma boa fila, né? Poxa! Nós puxamos uma boa fila, né? Sim, porque eu acho que dentro da pesquisa e as conversas que a gente teve, muitas considerações importantes por, assim... Quando a gente pensa na representação gráfica é o produto final, né? Mas o que tem que ser levado em conta antes da gente chegar nesse produto final? Então, além de todo esse aspecto subjetivo, da identidade, né? E do aspecto prático e técnico? O que nós vamos ter que levar em conta? Exato! Voltando até um pouquinho, se a gente olhar as marcas antigas, a gente vê um pouco da tendência daquelas épocas, né? O chão, o degradê... Não, teve uma que deve ter passado aqui, que era a abertura da malhação, cara. Que era uma setinha saindo, assim... Vocês lembram dessa cultura que tinha? A cultura... Essa é dos anos 2000. Era, que era uma... Essa é dos anos 2000, ó. O Bob trabalhava na fabricação. Foi quando eu entrei aqui, essa marca de... 2000, 2000. Mas era virada do milênio. Era um projeto, né? Era uma setinha, assim... E a setinha simbolizava os cinco dedos. Era muito cheio, né? Então, a gente vê essas características de cada... A gente vê as características de cada época. E eu acho que essa tendência, por ser uma tendência, existe uma necessidade, né? Esse menos é mais não é novo, porém, cada vez mais a gente está aqui, né? No celular. Então, uma marca com muitos elementos, para você achar um ícone de um aplicativo, um favicon no topo de um navegador, né? Até nas cores. Você padronizar uma cor, usar menos cores. Esse roxo de sua camisa é o roxo Nubank? Vira moda, né? Sabe? Então, tipo assim, você começa a identificar. E cria essa simplificação. Eu acredito que, para a tecnologia, é mais do que necessário, facilita. A gente está muito rápido na hora de acessar as coisas. Então, ter elementos que, visualmente, você consegue assimilar rápido, faz toda a diferença. Mas aí, o conceito de menos é mais, é melhor explicado, né? O Bob trouxe a apresentação juntamente. Quando a gente apresentou, foi bem legal. Que não é uma tendência de hoje, mas hoje está muito mais funcional. Hoje está muito mais necessário a gente revisitar e falar, cara, vamos por aqui que aqui está resolvendo. O Bob pode falar um pouquinho assim. Eu acho que é importante, assim, porque o processo de construção, quando a gente está falando de um processo de construção feito da maneira certa, né? Pensado, estruturado, com pesquisa. Não é assim, ah, vamos só simplificar porque... Vamos simplificar porque eu tenho que conseguir aplicar isso... Sim, claro. Ou tenho que aplicar isso num ícone que vai ser o símbolozinho do meu aplicativo, né? Não é só isso, assim, ok. Mas quais serão as técnicas que a gente vai usar para fazer essa simplificação? Porque nós podemos falar de minimalismo, nós podemos falar de um monte de possibilidades... Sim, o que eu acrescentei aqui é para explicar a tendência. O digital... Todo mundo seguindo, é porque há uma necessidade maior. Mas tem que ter a técnica. Até pouco tempo atrás, a gente pensava numa marca que ia estar numa placa de aldona de 9 metros por 3, né? Em penas, em penas, em penas, em penas, em penas, né? A gente pensava... São Paulo acabou nos anos 2000, né? Com a lei da cidade limpa. Caçado, né? Na época do caçar, mas a gente tinha em penas em São Paulo, só passava no local... 40, 50 metros. Porque ela tinha 50 metros, cara. Era um negócio megalomaníaco. E hoje nós vivemos exatamente o contrário. É isso aí. Então, o mobile first, né? Aquele conceito de que tudo que a gente tem que fazer primeiro pensando para o celular, para a tela do celular... E a própria tela do celular tem ficado pequena, né? Então, apesar que também tem crescido, né? Eu acho que eles ainda não chegaram nesse padrão, não. Eles não decidiram ainda o que eles querem, não. Mas aí eu acho que o Bob pode fazer essa contribuição de entender quais são esses conceitos artísticos, com qual escola que a gente foi buscar essa ideia de buscar essa simplicidade capaz de aplicar isso na criação. Se eu chegar lá na roça e falar Les is more, os caras vão me lembrar um tapa. O que é isso aí? Explica para a gente aí. Qual é esse conceito que a gente usou e que foi uma das principais bases de defesa nossa para essa mudança das identidades usuárias. Lembrando que, assim, eu estou explicando, né, galera? Mas é óbvio que isso tudo partiu de muita conversa, né? Entre nós e é uma coisa interessante compartilhar isso com a galera, porque é o bate-papo ali, né? É aquela que a gente costuma chamar de trocação, né? Que vai ajudando a gente a encontrar as nossas referências ou reencontrar as nossas referências para a gente usar como soluções aí. E é muito engraçado o caso do Les is more, como é que um trabalho bem feito dura para sempre, né? O caso da Bauhaus, né? Assim, uma escola que foi fundada em 1918 ou 1919. Põe aqui, ó. Põe aqui. 1918 ou 1919. Camelhan. Na Alemanha, né? Quer dizer, um negócio que tem mais de 100 anos, que de maneira muito grosseira, muito sintética aqui, né? Conjugava o que? A beleza com a funcionalidade, né? E com formas limpas, né? Com formas bem racionais, né? Mas aquilo ali era de uma profundidade tão grande, com base em tanto estudo, né? Mas com base em tanta técnica também, que o negócio está aí até hoje. E aí aquilo lá foi dar origem a tantos produtos que até hoje são inspirados na Bauhaus, né? Nessa escola. E dessa escola saiu, né? É o Miss Van der Rohe, né? Que era um grande arquiteto, um dos maiores da história, que cunhou essa frase, a Les is more, né? Menos é mais. Que é justamente, assim, o que a Bauhaus sintetiza, né? No seu propósito, né? É o menos é mais. Quer dizer, você vai fazer o estritamente necessário, mas de uma forma única, de uma forma excelente, né? É a excelência no estritamente necessário. É uma coisa super alemã, aliás, né? Os alemães, assim, é meio um estereótipo, mas assim, vamos de estereótipo, então, né? Vamos de clichê, que é aquela coisa da técnica, da eficiência, daquela coisa apurada do alemão, né? E a gente foi atrás disso. Não se engane. Muito forte nas engenharias. Demais. Nossa, indústria gráfica, né? E tudo, né? E curioso que, assim, só fazer um adendo cultural, né? A Bauhaus, ela é naturalmente uma escola de arquitetura que migrou para as artes e depois para o design, para fotografia e acabou se inserindo em várias áreas das artes. E todo design, né, Mariel? Design de produto, né? Sim, sim. É, em todo tipo. Tudo aquilo que acaba trabalhando com a criação de um produto em si, né? Pode ser um produto visual ou físico. E o outro ponto super interessante da Bauhaus é que, assim, muitos desses arquitetos, desses estudiosos, dos participantes da escola eram judeus. Sim. E na véspera da instituição do regime nazista na Alemanha, esses caras saem da Alemanha para vários outros países, Viena, Paris, Estados Unidos. E aí a escola ganha filiais, vamos dizer assim, né? E aí a escola Bauhausiana, a ideia Bauhausiana, ela começa a se expandir em vários outros lugares do mundo. Então, isso é sensacional, né? Sensacional, sensacional. Eu acho que o engano muito triste que pode acontecer para algumas pessoas é achar que... Como é que fala? Que o simples é fácil. Não tem, não é sinônimo, né? Sim, sim. O simples, às vezes, é mais difícil do que você colocar elementos demais. Inclusive, para o próximo programa, a gente vai ver como é que foi desenvolvido, mas continua só porque é uma coisa que eu acho muito interessante também da escola Bauhaus. Porque exatamente você... Tem um ditado, já que é para seguir o clichê, tem um ditado alemão que fala que o diabo está nos detalhes, né? Então, eles pegam esses detalhes e vamos focar para não exorcizar. Espetacular, espetacular. Muito simples, muito bonito. Ô, Bob. Tem uma história que um professor me contou uma vez, mas eu não sei de quem é. Eu não sei nem se tem um autor famoso, mas que é aquela história que o cara manda um e-mail, né? Ou escreve uma carta, enfim. E está super grande lá o texto. Aí ele fala assim, desculpa, o texto grande eu não tive tempo para escrever menos, né? Quer dizer, sintetizar as coisas é muito difícil. É um trabalho muito duro, né? Exige muita dedicação, muita técnica, muita competência. E vamos deixar modesto um pouquinho de lado, tem que ter uma competência, né? Exato. A gente rodou bastante, a gente conheceu muita coisa, a gente viu muita coisa. E marcas, vamos fazer aqui um brainstorming aqui para a gente lembrar de marcas que passaram por esse processo. Opa! Eu queria aproveitar isso, Manuel, e a gente puxar, porque no outro episódio a gente falou do porquê não mudar, modernizar. Então, na hora que a gente estiver fazendo esse brainstorming aí, de trazer essas marcas que fizeram esse processo, a gente tentar, a gente falar também o porquê que a gente optou por fazer esse processo, né? Dessa modernização e não mudança total, né? Acho que a gente deixou para falar isso um pouquinho hoje, que fazia parte meio que do posicionamento, né? Eu acho que, então, antes da gente fazer o brainstorming, eu acho que é um ponto que é importante. Eu acho que isso marca o nosso processo, né? E essa decisão, ela é tomada depois de quase todas essas pesquisas, né? É. E a gente, basicamente, a gente olhou para trás, a gente com todas essas informações na mão, a gente entendendo o posicionamento, o compromisso da Univale com a comunidade, o DNA comunitário, né? A Univale enquanto instituição comunitária. A gente achou que a gente tinha relações, né? A gente achou, não, a gente teve certeza que a Univale já tinha relações duradouras o suficiente que não precisavam pivotar, né? Como você diz o termo da vez, que a gente não precisava pivotar, ou seja, a gente não precisava mudar toda a ideia e pensar numa marca nova. Porque a marca que a gente tinha, ela já atendia o posicionamento, ela já era reconhecida, as pessoas olhavam para aquela representação e conseguiam entender. Entretanto, quando a gente foi fazer a pesquisa de ver o mercado, e a gente encontrou lá o Lesismore, a gente foi entender por que que outras marcas ao redor do mundo estavam caminhando para essa perspectiva mais minimalista, mais... Enxuta, né? Enxuta, né? A gente entendeu, opa, peraí. É, há uma tendência, as marcas estão fazendo isso, elas estão fazendo isso por causa dessa necessidade de se adequar às novas formas de apresentação, né? Então, ok, nós não precisamos mudar a marca da Univale. Nós não precisamos mudar. Agora, a gente pode pensar num processo de adequação, de facelift, né? Modernização mesmo. Modernização para que a gente adeque essa marca com os elementos que elas já têm, né? Para essas novas realidades, né? Então, para essas novas aplicações, para um público novo, um público jovem, se relaciona com esses elementos de uma maneira diferente. A nossa marca antiga, ela era mais durona, pode botar ela aqui, né? Ela era mais durona, Ela, de certa forma, trazia uma robustez, né? Que era pedido no tempo que ela foi criada, né? Ela foi criada na época que a universidade, atende, era a única universidade em toda a região, leste de Minas, sul da Bahia, até caminhando para o sul de Minas e pegando parte do Espírito Santo. Então, a universidade precisava de criar essa robustez, né? E os tempos hoje são outros, a relação com os públicos são outros. Então, a gente, opa, peraí, realmente há uma necessidade de modernização para essa marca dialogar com os novos tempos. É. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos esquecer essa ideia de mudar e vamos ver o que a gente precisa fazer para modernizar essa marca. E aí, no próximo programa, a gente vai fazer, aí a gente vai pedir para colocar embaixo a antiga e a nova, e aí a gente vai falar todo o conceito, porque que a gente pensou. Vamos para o brainstorm que você propôs. Quem que veio na cabeça de vocês? Fala, Bob. Não, não, só um detalhezinho para usar uma outra palavra alemã que já esteve mais na moda, né? Que é a Zeitgeist, né? O Espírito do Tempo, né? Ele está arrasante hoje, né? Não, eu acho assim, para falar de uma forma bem poética, o Elton me falou de coisa poética hoje, eu vou falar de outra coisa. Para falar de uma forma mais poética, eu acho que a gente soube captar o Espírito do Tempo, mas sem perder a nossa essência, né? Porque tem gente que foi no Espírito do Tempo e perdeu um pouco da essência, da história. A gente manteve a nossa história, a gente manteve a nossa cara, mas a gente soube ali captar também o Espírito do Tempo. Acho que esse foi o grande lance, assim, acho que isso foi legal. Que isso, bicho, o cara soltou uma palavra em alemã. Zeitgeist. Achei que ele estava recebendo um Espírito. Quem estiver curioso, pode escrever aqui, ó, escreve Z-E-I-G-E-I-S-T. Zeitgeist. Engasgada, né? Então, eu vou começar. Eu, para mim... Já pensou o cara colocar aqui minha pronúncia para errar minha ação? Vai ser top, velho. Vai colocar a flautinha do Tiago Life. Eu vou começar, então. Eu acho, assim, que dessas mudanças, que é muito louco você, tipo assim, você dorme e quando você acorda, já está tudo diferente, né? A galera é muito rápida. Do ponto frio, para mim, assim, eu achei muito sensacional. Que parou de ser o ponto frio e virou o ponto, né? Que foi uma mudança muito, assim, drástica, entre aspas, mas você mudar toda uma estrutura, sinalização, placa, tudo. Para quem o designer fica assim, caramba, onde esses caras imprimem isso tudo da noite para o dia? A logística é muito legal. Então, para mim, o ponto frio é o primeiro que vem na mente. Eu acho que o ponto, eu acho que foi muito, né? Eu acho que ele... É, ele reestruturou tudo. Muito, porque ele faz uma mudança até de name, né? É, tem isso também. Então, ele vai a fundo. Inclusive, eu acho que no caso deles, é rebranding mesmo, não é nem modernização. Porque eu acho que eles querem tirar o ranço que o ponto frio tem de pouco moderno. Então, eu acho que eles caminham um pouco... O processo deles é mais difícil do que o nosso, que é um processo de modernização. Eles praticamente mudaram tudo de verdade, né? Tá, vou pensar em outro. Inclusive, a forma de funcionamento, né? Com aplicativo novo, investimentos gigantescos em digital... Ponto quente, ponto quente agora. A piada ruim tinha que vir. Estou tentando puxar outro na memória aqui. A piada ruim tinha foi morna, viu, Rafa? O G1, G1 foi... Eu só vi... Eu não vi a mudança profunda do G1. O Grupo Globo. O Grupo Globo inteiro, né? A Globo fez... Maravilhosa. A Globo tem um vídeo, sem fazer merchano, não é publi. Mas talvez valha a pena pôr o link na descrição. Porque a Globo tem um vídeo, até narrado pela Thaís Araújo, que fala do processo de modernização da marca da Globo. É fantástico esse vídeo, cara. É uma aula, né? Então vale a pena assistir. E eles fazem um processo pensando em todo o Grupo Globo, né? Então, eles vão atualizando a Rede Globo, e aí vão atualizando todos os canais pagos também. E aí eles usam um degradê para dialogar. É muito top o processo deles. Muito legal. Que legal. O Pringles, que foi depois da gente. Foi, foi. O Nubank, que foi depois da gente. O do Nubank, é. O do Nubank, é. O do Nubank, é. O do Nubank, é. Vocês viram a propaganda do futuro da Nubank? Maravilhosa. Que texto, né? A Ju brinca comigo, eu brinco. A Ju é minha esposa, tá, gente? Pode colocar ela aqui, não. A Ju, ela, eu brinco ela. E quando eu vejo uma coisa muito top, um comercial, ou alguma ação de marcha, eu falo assim, cara, essa é uma que eu queria ter feito. Muito bacana. E esse texto do Nubank é um texto que eu queria ter. Nossa, você vê, toda vez que você vê, você, é muito, quem não viu, a gente vai colocar link da descrição, vai ficar desse tamanho a descrição. Parece que tem a propaganda do Nubank falando sobre futuro, né? O que é o futuro. Muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem mais alguma coisa? A Volvo, a Volvo agora, saiu recente também, né? A Volvo. O detalhe da Globo que eu quero retomar é o seguinte, tem um fator histórico para a gente que é da comunicação, que é um rompimento com o legado do Hans Donner, né? Que, pô, o Hans Donner revolucionou, tem o lugar dele aí na prateleira aí dos grandes aí na TV brasileira. Hans Donner fez ônibus, pô. Pô, o cara é sensacional. A Guia Branca é dele, é. A Guia Branca é dele. Muito legal. E aí a Globo chega e finalmente, assim, não é que o Hans Donner, pelo amor de Deus, o cara está ali no panteão, né? Mas aí ela faz esse rompimento que já era necessário, as coisas já estavam caminhando, né? E tudo, então ele sai daqui de toda aquela história, né? Das aberturas do Hans Donner, aquela coisa toda. Então, eu acho que é uma coisa histórica, não só do ponto de vista do rebranding, né? Mas do redesign, no caso. A Casa do Bahia modernizou até o Baianino. Baianino, Baianino. Tira os estereótipos. A Magalu também. A Magalu, inclusive, a Magazine Luiza, né? Simplificou. A Magalu, e o interessante do Magalu é que, assim, ela vai no processo de lesismor, e eu acho que é o entendimento de facilitar e de humanizar também, porque elas criam a Magalu mesmo, a pessoa, né? Mas de facilitar esse relacionamento, né? Porque a gente vai na Magazine Luiza, Magazine Luiza, aí quando você fala Magalu, a marca dá uma... Tem aquela relação de proximidade. Você tira o Magazine, né? Que é a loja, já vira uma pessoa, um contato mais próximo. Legal demais. E eles humanizam, né? Exato. Criam um personagem, é muito legal. Tira o atravessador, né? Que seria um Magazine. Uma coisa que eu acho legal também é o Spotify, por dois motivos. Foi uma mudança brutal. Um dos meses, assim, muita coisa foi mudada. Porém, a gente quase não percebeu, porque eles foram simplificando com o tempo. Eles foram colocando elementos, simplificando a medida do tempo. E a próxima da gente, a do... Que a gente até levou em consideração, eu acho, o Mustache. Mustache, né? Que pegou o elemento principal, que é só o bigode, acabou. Muito bom. Não precisa de tanto elemento. A marca tinha aquela pizza, tinha um monte de elementos. E dessa questão do menos é mais, aí volta lá na alemão, né? Uber. Porque o U do Uber, mesmo sendo a grafia minúscula, ele é a letra maior para lembrar, sem colocar a tonicidade, né? Para lembrar como é que se fala. Não é Uber. Uber, né? Sempre você vai puxar o U. Você nem percebe isso, mas o U está sempre maior na marca e já cria essa... Criar a sensação de assento. Exato. É bem legal também que eu acho essa simplificação bem legal. Tem as de carro, né? Então, assim, tem a Volks. Volks. E a Volks é a seguinte, a Volks ela vai fazendo, se você for pegar lá do início do século para cá, ela vai mudando a marca sempre para trazer elementos gráficos de tendência. E a última é a simplificação, assim, só as linhas. Ela está quase que um outline, né? Graçado. A Fiat fez? A Fiat fez. A Fiat fez? A Fiat fez, né? Virou o Fiat de novo, né? Já tinha sido o Fiat em outros tempos. Sim, aí depois foi as quatro... As quatro linhas. E agora virou só a Fiat de novo, né? Está começando a vir nos carros só o Fiat. O Fiat. E você teve aquela comemoração que eles fizeram aquela coroa, mas foi só... Se passear também, tem time de futebol também, a Juventus, a Fiat da Fiat fez. Teve vários que fizeram, assim, que... E aí é legal da gente perceber que, assim, nós como profissionais, trabalhando num projeto de você entender que, assim, até a defesa do projeto é mais fácil quando você tem um background tão grande, né? E aí, no caso, acho que a gente deu foi sorte, né? Porque a gente já estava com a ideia de, peraí, a gente não precisa mudar isso aqui, a gente precisa modernizar. Tá, e como que a gente defende isso? Olha só, o mundo inteiro está fazendo isso, a gente só está seguindo uma... E muitas outras... Muitas outras vieram depois. Sim, sim. Muitas vieram depois. Volvo, que nós estamos falando aqui depois. Pringles veio depois. O G1, o próprio G1. O G1, né? A Globo fez antes, mas o G1 mesmo fez agora. Ah, um pouquinho antes. Acho que foi um pouco antes. Não sei se tinha muito tempo. A Warner, né? Foi muito radical, né? Sim, 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 sim. Inclusive, é uma mensagem que a gente se manda, né? Tipo assim, aí, ó. Não estava tão errado. Nós temos um grupo entre a gente. Enquanto toda marca que sai com um processo parecido com o nosso, você fala, aí, ó, quem está copiando a gente agora? A gente não está tão errado assim. A gente fez um caminho, um caminho bom. E aí, para a gente terminar o nosso segundo episódio, a gente falou no primeiro sobre uma tal de manifesto, que é um texto que sai lá quando você cria esse posicionamento. Explica para a gente aí um pouquinho, Bob, qual que é a função desse manifesto que a gente fez, né? Um texto, rodou na TV. Eu acho. Eu acho que está no mesmo top do Nubank. Eu acho. A gente rodou um manifesto, assim, quase um terço dele, né? Foi 30 segundos de um manifesto de um minuto e meio. Mas fala para a gente, assim, qual que é a função dele, desse texto, por que ele vem, qual que é a importância dele nesse processo. Na realidade, sim. O Soratário é um texto que fez muita gente chorar, tá? Sim. Por isso que eu estou dizendo. Está no mesmo top do Nubank, nesse aí, no futuro. Na realidade, assim, o manifesto... Ah, entendi. Agora entendi. Vou ver, né? Vou ver. Só que a gente não... O cachê foi igual do Nubank, não. Só que a gente não colocou as imagens pretas e brancas. O RH, corta essa. A gente não colocou no horário nobre, né? A gente não colocou no horário nobre ainda. Eu esqueci de mandar o requerimento. A culpa é minha. Mas o manifesto, ele existe na publicidade para você marcar uma posição. Você tem o seu posicionamento e o manifesto é uma das formas de você marcar aquela posição. Mostrar aquele posicionamento de uma forma mais, vamos usar a palavrinha que a gente já usou aqui, poética, né? Mais envolvente, que é o papel da publicidade, né? Da comunicação, né? Que é envolver, que é realmente passar a sua mensagem de uma maneira que a pessoa compreenda, não só com... Eu ia falar o reason why aqui, deixa esse negócio para lá. Não só de uma maneira racional, né? Mas de uma maneira que ela compreenda aquela marca no dia a dia dela. E foi isso que a gente buscou, né? Nos nossos estudos, e é engraçado que parece que... E o Manuel escreve também, o João, parece que a gente senta e escreve aquilo. Não, essas coisas vão surgir devagar, né? E aí a gente vai rascunhando aquilo na medida em que o trabalho vai evoluindo. O trabalho que o Elton fez com a equipe foi evoluindo e você começa a entender o que você é, né? Tanto é que o manifesto começa só a Univali, só a FPF. Quer dizer, depois que veio da FPF, enfim, o da Univali foi o seminal, né? Aí você vai descobrindo aquilo e vai anotando no seu caderninho, nas suas notas do celular. Caderninho, vejam bem. Não, não sei nem a agenda, eu uso a agenda, cara. E aí você vai conseguindo desenhar aquilo de uma forma coerente. Eu acho que o manifesto deu muito certo porque as pessoas enxergaram nele de verdade a instituição, né? Não era uma coisa artificial, né? E a partir daí veio a demanda nossa, né? De fazer também um da fundação. E depois, com alegria, veio a demanda deles de fazer uma da ETI, né? Que é a escola técnica. A ideia do manifesto, assim, quando a gente pensa no processo de construção da marca, o manifesto é justamente o resultado disso. Na verdade, o manifesto é o resultado de toda a pesquisa. É o que busca dar sentido, é o que caminha para a perspectiva do propósito. E aí é o que vai orientar depois a parte da construção gráfica, né? Que tem que tentar encontrar, e esse é um trabalho extremamente difícil, o Elton pode falar disso depois para a gente, de tentar encontrar ali formas de trazer essas representações que estão no texto, né? E mais do que isso, o manifesto, ele é uma ferramenta do processo de branding extremamente importante para a ampliação dessa defesa. Porque uma marca nova, ela só é aceita, seja por todos os stakeholders, né? Mas vamos focar aqui no público interno e no público externo. A marca nova, ela só é aceita se aquelas pessoas compram a ideia. Exato. Eu já vi muito processo de branding dar errado, de rebranding, porque a marca muda, mas os funcionários se recusam e continuam usando a marca antiga. E infelizmente isso não aconteceu. A gente tem visto a marca, a nossa marca nova ser aplicada pelas pessoas, porque as pessoas compraram isso. E o manifesto, uma das funções do manifesto é fazer esse efeito. Porque o manifesto, ele explica o processo de transformação. E ele explica de forma emotiva. Então, cada pessoa que assistiu aquele vídeo, aí eu acho que o link vai ter que estar na descrição. Para quem assistiu o vídeo, acho que cada um se encontrou no manifesto de alguma forma. E é por isso que realmente as pessoas choraram, as pessoas ficaram emocionadas. Porque aquelas pessoas que têm uma relação com a instituição e com a marca, se encontram naquele manifesto. E é por isso que se chama manifesto, né? Porque ele manifesta nas pessoas o sentido da marca, né? Então, eu acho que a ideia do manifesto caminha muito para essa perspectiva. Reforça isso. Legal. Antes da gente fechar o programa, eu só queria deixar claro que eu escrevo também. Eu aprendi na segunda, na primeira série. Alguma coisa assim. Você falou que o Manoel e o João escrevem, eu também escrevo. Mas é mentira, ele não escreve, ele só digita. Eu participei de uma reunião ontem e eu tive certeza que ele não escreve. Ele só digita. Mas a tia Andrelina, da segunda série, fazia eu fazer o cardeno de caligrafia. E eu já fiz cartaz no Corel também, tá? Então, a gente está no... Eu escrevo, você faz arte. Então, assim, para a gente finalizar e já abrir o próximo programa, né? Essa questão do manifesto, ela foi também para a FPF, para o ETI. De por quê? A gente chegou um momento que a gente falou, pô, se a gente vai trabalhar nessa construção, a gente vai precisar desenvolver uma arquitetura de marca. Isso. Então, a gente precisa entender o que é uma arquitetura de marca, como que a gente chega nessa arquitetura, como que a gente define e, a partir daí, a gente parte para... Como que é feita essa modernização? O que a gente quer pegar de conceito da marca antiga, com todo esse posicionamento e trazer para uma marca nova, sem perder a essência? Isso. E quando a gente for falar de arquitetura, a gente também precisa justificar de por que partiu a arquitetura da Univale, né? Porque a gente faz um processo de arquitetura, de pensar todas como essas marcas dialogam com elas, mas por que não a FPF, que é a principal marca e por que a Univale? E isso é o legal do trabalho, de novo, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas a gente passeou pelo mundo, mas a gente não deixou, em momento algum, de estar com os pés na Univale, né? Acho que a gente foi, sem modéstia de novo, foi muito mérito nosso, assim, porque tem gente que entra numa vibe de estar usando em Londres, está usando em Nova Iorque e vai naquela, né? A gente teve muito cuidado com isso, né? Acho que a gente foi bem... Ainda mais a Univale sendo uma universidade muito comunitária, né? Que está dentro, né? Está entranhada em Governador Valadares, então a gente não podia deixar. Então, terceiro episódio, já está marcado aí o assunto, a gente já sabe, não precisa nem de pauta, né? Já vai estar pronta, já está na cabeça, é só chegar e fazer. Mas tem, né, João? Dizem que o Redarca, se quer dizer que sim. O roteirista fez o roteiro, mas tem colegas aí que não lêam. É, isso aí, denúncia, denúncia, mas foi. Quer e baixe isso, quer e baixe. O editor, coloca uma luz aí, ninguém não leu. Terceiro episódio, então... Não, não é para você apontar, não, ô... Não, não, eu estou... Terceiro episódio, a gente volta e para falar um pouquinho sobre a arquitetura de marcas, sobre a criação das marcas, toda essa coisa do visual. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, gente. Valeu, até mais. Valeu. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti